Galera, bom dia! Hoje pessoal, eu vou tá fazendo um tour aqui pelo sítio do meu pai pra mostrar pra vocês um pouco aqui das nossas frutas, da nossa região Eu vou começar por aqui, por esse pé de biribá Olha aí pessoal, a carga aqui desse biribá, chega, baixou o galho Aqui ó Esse aqui é o fruto do biribá Pessoal, esse aqui não é o fruto do conde, é o fruto do biribá e nem é a graviola Muito biribá Ainda não chegaram ao tamanho Ainda vai crescer mais esses frutos aqui, tão bem verdinhos Ali pra cima tem outros Maior Esse aqui é o biribá pessoal Vamos embora mais aqui no lado Eu vou ter o bacupari Esse frutinho aqui ó O bacupari pessoal, já foi estudado que ele É um fruto que tem muita vitamina, ácido E ele previnha até o câncer Se você pesquisar aí você vai ver muita coisa sobre o bacupari O pé daí não é grande, é pequeno, ele começa a dar bem baixinho Ele é parente do bacuri Do bacupari também Que é outro que é mais compridinho Olha aqui ó Tem bastante fruta até nele Tem só que tão verde Eu vou mostrar agora pra vocês Mais aqui do lado O nosso açaí aqui do Pará Lembrando pessoal Que eu moro aqui na região norte No estado do Pará Aqui ó Esse é o nosso açaí pessoal Ainda está verde fruto Aqui está começando a Sair as sementes E aqui nesse outro estágio Ele ainda está em flor Ainda não abriu a flor, está em botão Aí ele vai abrir as abelhas, vão polinizar Aí vai vir pra cá Essa aí, essa semente aqui E depois essa Depois vai pra essa aqui E depois Chega nessa aqui ó A fruta aqui já está madura Ó Bem pretinha Ele já está assim, já está no ponto de colher Olha aí pessoal E uma terceira só de açaí O tanto de caixa que tem Até lá em cima tem caixa Isso aqui pessoal Foi plantado uma muda só Mas só que ele perfilha Perfilhou e os filhos já estão dando frutos também Aqui tem um cupuaçu Mas só que acabou a safra do cupua Deu muito cupuaçu pessoal Mas acabou a safra e não Não tem mais agora Aqui outro Açaí vocês podem reparar Que todos são bem baixinhos Plantas jovens ainda Deve ter aí uns Três anos e pouco pra quatro anos Até em cima também Cheio de caixa Esse aqui pessoal já é outra variedade Esse daqui é o açaí branco E não fica preto Ele fica um branco assim Clarinho Quando ele está no ponto de colher Esse aqui é o branco Aquele dali É o parazinho Aí vamos lá Um pezinho de mamão aqui Agora eu quero mostrar Olha aqui O leão Está sempre comigo nos vídeos Aqui eu quero mostrar o abio Para vocês pessoal Não sei se todo mundo aí conhece Eu acho que não Esse aqui é o abio Tem muita gente que põe Opa Sem querer derrubei um fruto verde Não está maduro ainda Esse aqui é o abio pessoal Aqui ó Tem bastante Ali Ali ó Mostrar aqui do outro lado Aqui embaixo também Tem muito fruto Do lado daqui também Esse é um fruto pessoal Que ele dá Nas ponteiras E pode dar no tronco também Tipo a jabuticaba Onde você abre E tem uma polpa dentro E essa casca Tem tipo uma cola Fica grudando a boca Mas é uma fruta Muito saborosa Ali em cima Também tem Só que olha aqui pessoal Se vocês forem apanhar Uma fruta Tem que prestar atenção Tomar cuidado Está vendo isso aqui É cava E dói a ferrada dela Quando vem Vem de um monte em cima Se eu balançar Esse galho aí Já é Ela me encerra Tem uma abio Bem pertinho Você vê Quem é o corajoso Que vai apanhar Essa abio aí Vamos lá pessoal Ali tem mais açaí Ali o cacho Está ficando Preto já Quando ele está Nesse estágio aí Entre preto E Verde Que a gente chama De pará Aqui tem caixinha Novo também Eu vou dar um Pausezinho aqui E vou ali para cima Para mostrar Aqueles pés De abacaxi Ali Mas banana Para vocês também Tem ali para cima Senão o vídeo Vai ficar muito longo Olha aí galera Abacaxi Esse aqui É o abacaxi Ananã Ele é um pouco Maior do que o abacaxi Normal Ele é Mais ácido Mas quando ele está Bem amarelo Ele fica docinho também Olha o tamanho Do pé dele É bem maior Aqui a gente tem mais Pé de abacaxi Ali tem fruto Do abacaxi também Esse aqui também Olha o ananã Ainda está verde Aqui pessoal A gente tem coqueiro Começando a dar Olha Tem coquinho já Ali outro cachorro Outro saindo lá Deixa eu mostrar Uma coisa para vocês Aqui Olha Onde é que pede Esse coqueiro Olha aqui Uma coisa Pessoal Está saindo flor Já tem coquinho Olha porque é importante A gente não matar As abelhas Mesmo as abelhas pretas Olha só A importância dela Elas estão fazendo A polinização Da flor do coqueiro Assim como Da banana Também elas fazem De muitos outros frutos A gente não gosta Mata esse tipo De abelha preta Mas ela também É importante Vamos lá Aqui tem jaqueira Mas também Não está ainda Produzindo Aqui tem outro coqueiro Está saindo flor Olha essa abelhinha Também aí Esse aqui pessoal É um pé de hora Pronobis Ora pronobis Sei que muita gente Conhece ela Que ela tem Um poder Muito grande Tem muita vitamina Tem entre 25 e 27% De proteína Proteína vegetal Ela pode ser Consumida Pela gente Esse tipo aqui É mais ideal Que seja consumido Fervido Ou feito Branqueamento Ela tem uma Uma coisinha Que deixa Meio amarga Essa aqui É a coleata Grande folha O nome Científico Dela Essa florzinha Rosa Aí vamos Para cá Aqui pessoal Tem a banana A banana Enajá Essa aqui Enajá Ela é pequena Mas é muito saborosa Muito docinha Cheirosa Também E ela é uma banana Pessoal Ela amarela Fica doce Mas não fica mole Ela fica bem Consistente O verde Da folha dela É um verde Mais fluorescente E aqui também Vocês podem ver A abelhinha preta Fazendo o trabalho Dela Então pessoal Não pode matar Esse tipo de abelha Também Ela também É importante Para o nosso Meio ambiente Todos os animais Insetos Faz a sua função Então é importante A gente estar Prevenindo eles Pessoal Vou dar um Um pause E vou mais ali Na frente Senão o vídeo Vai ficar muito longo Pessoal Aqui é um jambeiro Ele é bem novo Também Tem em torno De três anos Muitas dessas frutas Que eu ajudei Meu pai A plantar Logo que ele Comprou o sítio Eu vim para cá Fiz as mudas E a gente plantou Olha aí pessoal Está começando A produzir também Esse jambinho Ali dentro Está começando A sair a produção Do jamba Mais aqui na frente Galera Tem a manga Também Essa manga aqui Eu plantei também Logo quando o pai Comprou o sítio Tem quase quatro anos Olha ali Vocês já podem ver O flow nela Ela já deu manga No ano passado Essa aqui É a manguinha Que se chama aqui De manga comum Que tem fiapo Tem outras mangueiras Para ir também Vamos lá Dar um pausezinho Aqui mais ali Para frente Pessoal Esse aqui É o engaço e pó Aqui Vocês podem ver Já deu muito engar Aqui A gente comeu Muito engar Olha lá em cima Tem macho Aqui tem flor Olha lá Ali tem um maduro E um verdinho Esse pé Esse pé Está bem grande Já Esse aqui Também eu plantei No começo Do sítio Do papai Aqui Já produziu Demais Esse aqui Esse engaio Ele produz Com um ano e pouco E já está produzindo Agora vamos mais Aqui para frente Aqui pessoal A gente tem A pimenta do reino Isso aqui É a pimenta do reino Para quem não conhece Aqui na região norte A gente O pessoal Cultiva muito Essa planta Ela não está madura Ainda aqui Mas o papai Já está catando Já as maduras Tem mais ali para frente Tem outro pimental Ali para frente Do meu irmão Também Pelas pimentas Estão maiores Essas daqui São novas ainda Ali pessoal A gente tem A Moringa oleífera Bem planta Que tem um alto Poder aí Medicinal Proteína Vitamina C Cálcio Tem muita coisa Essa planta Se você dar uma pesquisada Você vai ver Eu plantei Foram seis pés Aqui Mas aí as galinhas Acabaram matando Os outros Ficou só esse Está florida Só que não está Dando as vagens Porque ela precisa De uma outra planta Para cruzar os pólen Para poder Dar as vagens Para poder fazer Mais muda E eu estou com uma muda Lá na cidade Vem trazer Para plantar aqui A gente tem também Pessoal Graviola Aqui Esse aqui Não está produzindo Tem outros Pé que estão Deixa eu ver Se eu consigo ver Um fruto Produzindo Aqui da graviola Um pé de graviola Produzindo Aqui está soltando flor Está começando Está começando A soltar flor Pessoal Não tem ainda Tem um lá longe Não tem ainda Bem fruto Aqui a pimenta do reino Aqui pessoal É isso aí galera Não vou mostrar Tudo para vocês Tem muitas outras frutas Aí Senão o vídeo Vai ficar muito longo Nem todo mundo Gosta de estar assistindo O vídeo longo Vai ficar meio joativo A gente tem mamão Outras espécies De banana Também plantado Por aí Abacaxi Ali Tem Várias coisas Tem também Maracujá Aquele ali É o nosso Piquiá Aqui do Do norte Pessoal Não é o piqui É o piquiá Esses pés Aí foram plantados Pela gente Fizemos as mudas Pegou Pegou a semente Ali na mata Fiz as mudas E plantou Aí Eu creio Que a gente está Perto de produzir Já É isso aí galera Encerrando aqui O vídeo Peço que você Deixe seu like Se você gostou Do vídeo Se não For inscrito Se inscreve Aí no canal A gente vai estar Sempre trazendo Conteúdo Pessoal E para vocês Os acontecimentos Aqui do meu sítio Ali do lado Mostrando aqui também O sítio do meu pai E é isso aí Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau